Boa assim, boa assim. Boa tarde, boa tarde. Obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada. Me mandaram, porque eu não tenho um Twitter, me mandaram, eu falei, cara, que animal, que lugar. Sou muito fã, viu? Obrigada, quem fala. Eu falei que você era desse tamanho, ela só vai voltar agora. Não, muito também não. Não, não, se esquece muito. Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Presente. Ah, eu tenho pra te dar também aqui. Aí sim. Legal. Bom, esse aqui ele vai roubar de mim. A minha família gosta de pegar as coisas? Essa é a sua, onde? Essa é a sua. Obrigada, é de onde? Tem que ensinar ela a ser carioca agora também. É, então, você escreveu. Aí eu fiquei assim, peguei uma amiga carioca. Gente, o que a Ab escreveu? P, P, R, T. Papo reto. O que é isso? Aí minha amiga carioca, papo reto. Ela vai ficar mais carioca, né? Ah, entendi. Obrigado. Ah, eu quero a minha também. Pode não. Obrigada, viu? Valeu. Bom pra ele. Mais uma vez. Não precisa, também. Pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada, né? Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Obrigada.